Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Sônia, para quem ainda não me conhece, e para quem já é mais íntimo, a Sônia. Estou deixando neste vídeo mais uma receita muito simples, gostosa, e em outros vídeos também deixo receitas simples, profissionais, de culinária, e eu amo esta arte. Sei que você também gosta, e se gosta mesmo, deixa aí o seu joinha, para ajudar no desempenho do meu canal. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sininho ao lado do botão e inscreva-se, para que você possa receber todas as notificações dos meus vídeos, na opção Todas. E vamos lá, vamos à nossa receita. Nós vamos precisar, para essa delícia, de 500 gramas de massa de pastel já pronta, 3 a 4 tomates picadinhos sem semente, 400 gramas de presunto, ou presuntado, 400 gramas de queijo, o prato é melhor, porque tem menos água do que a mussarela, orégano e uma gema misturada com óleo para pincelar. Então aqui eu abri a minha massa de pastel, a gente vai abrindo. Vamos então abrindo a massa, espalhando aqui, colocando em caminho reto o presunto, porque as bordas a gente vai lacrar depois, então assim no meio. Eu esqueci de falar que se você desejar também, você vai precisar de um copo de requeijão, ou menos, a gente passa o tanto que quiser de requeijão aqui em cima das fatias de presunto. Fica muito gostoso. Isso se você tiver o requeijão. Não é necessário, mas eu quis incrementar e olha, fica muito bom. Então vamos passar aqui um pouco de requeijão sobre as fatias de presunto. Esse rocambole fica uma delícia, gente. Ele fica crocante por fora e no meio ele vira um rondelho, uma lasanha, uma coisa que não dá para explicar. Pensa na delícia, você não imagina o sabor que tem isso. Meu Deus, você vai amar. Faça na sua casa, porque você vai gostar. Se desejar usar a mussarela, pode usar também. É só lacrar bem as bordas, que eu vou mostrar para você depois. O queijo prato tem menos água, então ele é mais indicado. Mas nada impede de você usar também a mussarela, porque eu já fiz com mussarela, já fiz sem requeijão. E dos dois, dos três jeitos, fica maravilhoso. Depois de passar o requeijão, eu vou colocar as fatias de queijo prato. O meu queijo prato é daquele que vem a fatia mais curtinha. Então eu vou dar um jeito aqui, coloco essa fatia inteira e corto fatias no meio para dar aqui o tamanho da minha fatia de presunto. Olha só, não há dificuldade para nós, né gente? Eu gastei mais ou menos aqui umas 20 fatias de cada. 20 fatias de presunto e 20 fatias de queijo prato. Mais ou menos para vocês terem uma base, né? Uns 400 gramas de cada. Mas você pode pôr menos, não tem problema. Pode colocar ralado. A gente faz com o que dispõe em casa. Estou dando aqui uma base para vocês. Eu fiz com 500 gramas, dois rocamboles médios. Meu Deus! Dá porções grandes, a gente se empanturra de tão gostoso. Agora eu estou colocando aqui os três tomates picadinhos, sem semente. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal no tomate. Para não ficar sem graça, para dar aquele tchan, né? Para dar aquele realce no sabor. Do tomate. Aí nós vamos então pegar o nosso orégano. E salpicar aqui por cima. O orégano dá toda a vida ao sabor. Se você não gostar do orégano, não precisa colocar. Olha só, estou colocando orégano aqui para ficar bem sabor. Por pastel pizza, rocambole pizza. Ai, que delícia, gente. Você não imagina. Agora é muito simples, só enrolar. Não apertar, tá bom, gente? A gente vai enrolando assim, levemente. Acondicionando bem o recheio aqui entre a massa. Olha só. Dá dois rocamboles desse. Eu não vou mostrar os dois prontos, porque meu filho já passou a mão em um e levou para assar na casa dele. De tão gostoso, gente. Que delícia. Aí você vai fechar bem o seu rocambole. Vai virar a parte de baixo ali, essa parte mais mal feita aqui, o término dele. A gente vai virar para baixo, tá? Eu estava correndo aqui apressada, porque meu filho tem horário para ir embora. E aí deixei o queijo ali, onde eu termino a minha massa. Mas aí eu não virei muito para baixo. Mas não tem problema. É só a gente pincelar a água, né? A gente pincela a água aqui nas bordas. Eu pincelei água nas bordas. Agora eu vou dar um jeito aqui, porque ficou o queijo muito rente à massa. Vou pincelar a água aqui também para fechar. Não virei para baixo. Mas não tem problema. Ele vai grudar aqui. Vai ficar bom. Aí eu vou pincelar a água nas bordas. Apertar com a mão, com o garfo, para que o queijo não saia para fora na hora de assar, né? Olha, gente, dois rocamboles grandes, médios, né? Dá para umas seis pessoas comerem, dependendo aí do apetite da pessoa, né? Olha que delícia. Agora nós vamos passar por cima do nosso rocambole, uma gema de ovo batida com uma colher de sopa de óleo. Isso vai dar um dourado excelente. Vamos passar aqui sem miséria. Vamos passar bem passadinho mesmo, para dar aquele dourado bonito no nosso rocambole. É um lanche rápido para quando você tem uma visita, né? Quando você quer servir algo quentinho, feito na hora, ou uma hora que você tem na geladeira os ingredientes, chega uma visita repentina aí, aí a gente vai fazer esse rocambole aqui, porque é muito melhor do que fritura, né? É uma delícia. Experimentem nas suas casas. Eu asseio meu rocambole no forno elétrico por 50 minutos, na potência 180, 180 graus. Você pode assar também no seu forno a gás. Ele estando dourado assim, ele já está bom. E tcharam! Olha só, gente! Pelo amor de Deus! Você pode fazer com as 500 gramas, um rocambole só. Mas eu achei muito exagero de camadas. E fiz dois. Olha só, gente! Que delícia! Que delícia! Isso aqui tem um sabor que você nem imagina. É incrível! Façam aí nas suas casas. Deliciem-se! Depois venham comentar pra mim se vocês gostarem. Tá bom? Se vocês gostaram da receita que é tudo de bom! Hum! Gente, vamos visitar também o canal da minha amiga Dodô Receitas, que está com receitas muito boas, deliciosas. Vocês vão amar! Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês acessarem o canal dela e darem aquela força pra ela. Obrigada pelo carinho e amor de vocês em ficarem aqui comigo e confiarem em minhas receitas. Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo!